Galera, se liga nesse vídeo aqui, ó. Vocês sabem que raça é essa daqui? Muita gente vai falar American Bulley XL. E não tá errado, realmente já foram American Bulley XL. Só que lá em 2015, a DBA pegou esses cães que eram registrados como American Bulley XL. Também tinha alguns que eram registrados como próprio Pitbull, mas eram cães que foram usados inserções pra chegar nele, pra aumentar o seu tamanho, só que com a funcionalidade, com a finalidade de deixar cães mais fortes para tração, que é o que esse cão aqui tá fazendo. Então em 2015, todos esses cães que faziam esse exercício aqui, que tiveram inserção de outras raças, que eram registrados como American Bulley XL e que também eram registrados como Pitbull, passaram a ser reconhecidos como uma nova raça pela DBA, chamada Working Pit Bulldog. Que eram aqueles cães que vieram também do Pitbull, que vieram, que foram cruzados com outros cães tipo Molosso, como Dog de Bordô, Bull Mastiff, esses cães grandes, pra trazer tamanho, pra eles fazerem essa função aqui, ó. Só que essa raça é muito pouco conhecida, ela não tomou uma grande popularidade. A galera sempre prefere aí, conhece mais ou os American Bullies, né, os XL, no caso dos grandes, ou os próprios Pitbulls. Mas os Working Pit Bulldogs não ganharam tanto destaque, mas essa raça existe.